Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, levante a mão A mão, a mão Dá um grito e sai do chão Quem tá feliz, levante a mão A mão, a mão Dá um grito e sai do chão Quem tá feliz, levante a mão Dá um grito e sai do chão Agora é só alegria De mais só na palma Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do digão Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do digão Agora é só alegria Vou botar minha fantasia Fala aí de chadão Obrigado pela atenção Fecha o duque aqui na frente O clima vai ficar quente Pode se preparar O show vai começar Quem tá feliz, levante a mão A mão, a mão A mão, a mão Dá um grito e sai do chão Agora é só alegria De mais só na palma Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do digão Vai, vai Verante a mãozinha na palma Eu sou o DJ